Música Ó o molecada, o que tem ali na frente? Olha o que tem ali na frente Tá no piso caindo Mal de TT GCN Olha, baixou o negocinho, velho Tô vendo Olha, baixou até o spoilerzinho, velho Esse Lima não presta, tô empurrando o áudio de TT Mas nada esse Lima Ai, saiu o satanás Sai o satanás Sai o satanás Satanás saiu Tô aguento tão precisar, pediu a regra Cavalo, velho E eu fui, escuro mesmo Olha lá, Thiago Olha que coisa linda Só que segurou lá Achou uma moça com uma lesma na frente A outra satanás lá na frente E um fila puta entra na frente Segura, Thiago Vai pra Berteoga Olha quem tá aí Olha quem tá aí, tio Olha quem tá aí Saiu, satanás Satanás, você saiu Saiu Segura, mano Tá vendo, caramba Queria ver o Eduardo, né? Ai, eu queria ver teu pai Queria ver o Eduardo, velho É, eu sei